Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Polícia apreende droga avaliada em 700 mil reais. Os mais de 20 quilos de crack e cocaína seriam vendidos em São Luís. Rede de Saúde define esquema de atendimentos para casos suspeitos de varíola do macaco. Um caso suspeito continua sendo investigado na capital. Presidente da Assembleia Legislativa pede que o Ministério Público investigue concurso realizado. Na região Tocantina, o alerta é para o início do período de queimadas. E ainda os preparativos para as celebrações de Corpus Christi. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa mostrando que a polícia apreendeu hoje drogas que estavam sendo transportadas do estado de Rondônia até a capital maranhense dentro de um ônibus interestadual. Foram 22 quilos de crack e cocaína apreendidos no bagageiro de um ônibus interestadual. O transporte contava até com um carro que atuava como batedor. Segundo a polícia, a droga está avaliada em 700 mil reais. O carregamento saiu de Rondônia e deveria chegar a São Luís na tarde de hoje. A droga foi apreendida quando o ônibus já estava na capital maranhense. Após a identificação desses veículos, foi realizada a abordagem pela Polícia Rodoviária Federal. Inicialmente do veículo batedor, onde não foi obviamente encontrado nada. Um cidadão do estado de Rondônia não soube dizer o que estaria fazendo aqui na cidade de São Luís. E posteriormente foi abordado um ônibus interestadual que vinha de Teresina, onde no interior do ônibus foi identificado também uma pessoa do estado de Rondônia e também indagado o que viria a fazer na cidade de São Luís. Ele também não soube explicar. E logo que os policiais perguntaram se eles estavam viajando juntos, ele já confirmou e disse que tinha droga na sua bagagem. A apreensão ocorreu em uma ação conjunta entre as Polícia Civil e Rodoviária Federal. No mesmo dia, uma equipe da PRF em Caxias, a 360 quilômetros de São Luís, localizou 30 quilos de maconha na bagagem de uma passageira de outro ônibus interestadual que estava a caminho de Marabá, no Pará. O valor da droga é estimado em R$ 65 mil. Uma passageira foi flagrada com 30 quilos de maconha embalada, escondida. Essa denúncia foi uma denúncia realizada pelo nosso telefone 191. A gente sempre reforça que qualquer suspeita, qualquer situação anormal, o usuário da rodovia, o cidadão comum, pode estar ligando para o telefone 191 que a gente vai apurar a denúncia. Os dois homens que traziam a droga de Rondônia e a mulher que estava a caminho de Marabá foram presos por tráfico de drogas. Se vale todo esse dinheiro é porque tem quem compre, né? Olha, a Secretaria de Estado da Saúde definiu como serão os atendimentos de casos suspeitos da varíola do macaco. O Maranhão notificou o primeiro caso suspeito na noite da última quinta-feira. A Rede Estadual de Saúde traçou o planejamento para atender possíveis casos de varíola dos macacos que possam acontecer no Maranhão. Então, as nossas unidades de pronto-atendimento, as UPAs, as nossas 11 UPAs de gestão estadual, elas estão preparadas para receber esse paciente. Então, caso algum paciente sinta algum sintoma que seja relacionado à Mokenpox, a varíola dos macacos, deve ser encaminhado para as nossas unidades de pronto-atendimento. Lá, esse paciente vai ser triado e lá vai ser verificado se ele se encaixa ou não dentro dos sintomas e dentro da sintomatologia que ele apresente, se isso é caso suspeito ou não. Um caso suspeito em São Luís é monitorado. Segundo nota divulgada, o hospital universitário informou que o quadro clínico do paciente com suspeita da doença evolui sem gravidade. E o mesmo permanece aguardando o resultado dos exames em leito de isolamento, seguindo o protocolo dos órgãos sanitários. A gente não tem caso confirmado, é somente caso suspeito. É bom que se diga isso, então não precisa ter pânico, não precisa ter nada disso. Então, a gente está tomando todas as medidas para que essa doença, se chegar, ela tenha o tratamento adequado dentro do nosso estado. Este infectologista destaca que é muito cedo para traçar qualquer diagnóstico. Mas a previsão é animadora. A varíola não é tão transmissível quanto a covid, por exemplo. E não há motivos para pânico. A forma que vem para o Brasil, felizmente, é uma forma mais branda da varíola dos macacos. Não vai ter o espalhamento que teve a covid nem de perto. Então, é uma doença que tende a ter uma transmissão bem mais lenta, muito mais controlada, e que a gente tem mais facilidade de controlar que a covid. É nada de ir atrás de informação falsa. E em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que todos os casos suspeitos serão investigados e monitorados pela vigilância epidemiológica, uma vez que a doença dura de duas a quatro semanas, mas que pode agravar em crianças, gestantes e pessoas com imunossupressão. Olha, nos últimos dias, Imperatriz vem registrando ocorrências de incêndios em áreas de vegetação. E, por conta disso, o Corpo de Bombeiros faz o alerta à população sobre os riscos. Em alguns momentos, em Imperatriz, o céu está nublado. E até chuva caiu nos últimos dias, o que não é comum nesse período do ano. E nem afasta os riscos de incêndio em vegetação. Os bombeiros já começaram a atender ocorrências do tipo. Segundo o comandante, um dos principais problemas é o uso do fogo para limpeza de terrenos na área urbana. O período de queimadas já está se iniciando e é importante todos os proprietários de terrenos que evitem fazer o uso do fogo para a limpeza. Além disso, é necessário todos os responsáveis ou quem tiver áreas que possam, alguém, algum incendiário, tocar fogo, que faça os aceiros ou divida os terrenos em lotes, porque aí reduz bastante a chance de propagação dessa vegetação para as áreas residenciais. O comandante lembra que a maioria dos chamados para o atendimento de fogo em vegetação que chegam à central dos bombeiros é para uma área no bairro Santo Inês. Há uma área que nós já estamos concentrados, que é a área do grande Santo Inês ali, que tem muita vegetação, e outras áreas de Imperatriz, que apesar de estar diminuindo essas áreas com o decorrer dos anos, com o avanço das construções, mas ainda requer muita atenção do corpo de bombeiros. E a recomendação, avistar alguma área pegando fogo, que telefone para o 193 para que nossa equipe faça a intervenção o quanto antes. E vale lembrar, usar o fogo para limpar terreno é crime, e se for flagrado, pode ser apresentado na delegacia para responder por esse crime. Pois é, agora olha só, o nosso São João das Tradições está rolando todos os sábados e no próximo dia 18 o nosso encontro é a partir das 7h20 da noite aqui na telinha da TV Difusora. Também temos programação especial na Difusora FM, claro. Vai ter celebração, cultura, música, as melhores comidas típicas e a cobertura do São João em todo o estado. Então já sabe, fique ligadinho na nossa programação. A maior transmissão do São João do Maranhão é aqui na Difusora. Oferecimento Topa Tudo Móveis Usados. Você topa ou não topa comprar barato? Uninassal no São João. Essa tradição não para. BioControl Saúde Ambiental não é sobre dedetização, é sobre saúde. Grupo Saga, Casa de Amigos, Golden Shopping Calhau, é fácil ser feliz aqui, Equatorial Energia, o futuro é melhor com a energia da nossa cultura. Max, o São João nos conecta, PMZ, pensou em peças e pneus? É na PMZ, não fique sem, na PMZ tem. Sabrina Festas, entre e faça a sua. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Jornal da Difusora. Até já. Já estamos de volta e olha o principal assunto na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira foi o pedido do presidente da Casa, Otelino Neto, de investigação por parte do Ministério Público do concurso realizado para preenchimento de vagas no Legislativo Estadual. Na sessão de hoje, deputados levaram para a tribuna da Casa os nomes de aprovados no concurso da Assembleia por suspeita de fraude no certame. O resultado do concurso foi divulgado na noite desta segunda-feira. 21 mil inscritos disputaram as 66 vagas. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto, já encaminhou ao Ministério Público do Estado um pedido de investigação para apurar se houve as irregularidades. Agora, às 10 da manhã, já deve estar, se o documento físico não está, mas se não está lá, já ainda protocolado, está a caminho. Mas eu já o fiz verbalmente para o Ministério Público, nas pessoas do Procurador-Geral e do promotor da probidade, e pedi que apurassem. Otelino também afirmou que após as investigações do Ministério Público, se for confirmado as irregularidades, tomará providências. Evidentemente, chegando à conclusão de que houve fraude, coisa que eu não posso afirmar agora, nós tomaremos as providências que são necessárias de serem tomadas. Agora é hora de conferir os destaques de Brasília com o Raniel Veloso. Boa noite, Maranhão. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, hoje a Câmara dos Deputados finalizou a votação do projeto que prevê a redução da alíquota do ICMS, imposto estadual, sobre os combustíveis, energia elétrica, transporte e telecomunicações. Esses serviços foram colocados como essenciais. Das mudanças que foram feitas pelo Senado, uma foi acatada, que é a que preserva os recursos que são destinados para a saúde, educação e o novo Fundeb, que partia principalmente da arrecadação do ICMS. Uma mudança que foi feita é que no Senado eles colocaram a inflação como parte do cálculo para ser levada em consideração para compensar os estados pelas perdas. Na Câmara, eles derrubaram isso. Os estados estão alegando que vão perder 100 bilhões de reais com esse novo projeto, que tem como objetivo reduzir o preço dos combustíveis. Mas ainda não se sabe ao certo qual vai ser o impacto para o consumidor, qual vai ser a diferença que ele vai sentir na bomba. O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar esse projeto ainda nesta semana, é essa a expectativa. Bom, o deputado Hildo Rocha, do MDB, em entrevista exclusiva para a gente, anunciou que na sexta-feira, duas comissões da Câmara dos Deputados, a Comissão de Transporte e a de Fiscalização, estarão em loco no Maranhão, fiscalizando a situação das rodovias do estado, sobretudo das BRs 135 e 222. De acordo com o autor do pedido, o deputado Hildo Rocha, a situação dessas BRs é calamitante. Algumas dá para ver até a degradação de camadas do asfalto. Ele disse que no ano passado, o Maranhão chegou a perder 2 bilhões de reais no agronegócio, porque ficou prejudicado no transporte de grãos, de milho e de soja. É isso, eu fico por aqui, boa noite para vocês e até sexta-feira. E você sabe que o mês de junho é dedicado à conscientização ao meio ambiente. Por isso, estamos exibindo diversas dicas de como você pode ajudar na preservação do nosso planeta. Acenda a luz apenas quando precisar. Abra as janelas, cortinas e pecianas e aproveite da claridade do sol. Meio ambiente em pauta é um oferecimento Vale. Muito bem, e nessa quinta-feira será feriado lá em Imperatriz. Na tarde de hoje, a movimentação foi intensa em pontos de vans. Quem vai trazer mais informações para a gente é Emerson Pinto, ao vivo. Oi, Emerson, boa noite para você. Boa noite, Hugo. Boa noite a você que acompanha a nossa programação. Portanto, o feriado de Corpus Christi aqui no município de Imperatriz, comércio fechado, ponto facultativo no serviço público municipal. E isso fez com que mais pessoas deixassem a cidade às vésperas do feriado. Hoje, por exemplo, a gente visitou pontos de vans aqui em nossa cidade. Tem pelo menos três pontos de vans onde pessoas embarcam para municípios vizinhos e até um pouco mais distantes aqui da nossa cidade. Em um desses locais, pelo menos 22 veículos saem diariamente para o município de Açailândia. Um dos destinos mais procurados para quem vai buscar passagem nesse ponto de vans. Grajaú também é outro município bastante procurado. Então, a gente conversou com pessoas que estavam embarcando, com pessoas que estavam desembarcando também e com pessoas responsáveis pelo ponto, que afirma, inclusive, que o movimento, embora seja um movimento bom, é considerável no dia de hoje, na véspera do feriado, mas não se compara ainda com outros feriados anteriormente. Porém, consideram, sim, a movimentação boa. Fizeram aí boas vendas de passagem. A gente espera que quem embarcou agora há pouco, o último carro saindo sete, quase sete horas da noite, quem está seguindo a viagem, tendo uma boa viagem, aproveite bastante o feriado e retorne novamente em Imperatriz após esse descanso. Voltamos com você, Hugo. Obrigado, Emerson, pelas informações ao vivo, direto de Imperatriz. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo. A gente volta já com outras informações aqui no Jornal da Difusora. Até já. Estamos de volta e quem disse que os nossos encontros serão só aos sábados? Vem comemorar com a gente o São João. A partir do dia 22 de junho, o Golden Shopping Calhau, com co-realização do Sistema Difusora, vai promover o Arraial Golden Shopping Calhau Difusora. Serão nove dias de muita música, ritmos, cores e a culinária típica que faz o coração do Maranhense bater mais forte. Então, já anota aí na sua agenda e venha curtir com a gente esse Arraial que já é um sucesso. Arraial Golden Shopping Calhau Difusora. Aguarde, hein? E olha, o dia de Corpus Christi é comemorado nessa quinta-feira. E aqui na capital, as celebrações terão início no estádio Uniãozinho Santos. Comunhão, participação e missão será o tema da celebração esse ano, que voltará a ser realizada pela Arquidiocese de São Luís, após dois anos fora do calendário católico, em razão da pandemia do novo coronavírus. O evento Corpus Christi 2022, ele marca a retomada das celebrações com a grande quantidade de público, né, junto. Durante dois anos nós passamos isolados, com precaução, nos precavendo, para que todos pudessem chegar a este momento com saúde e tranquilidade para poder celebrar. Claro que ainda não acabou a pandemia, mas nós estamos cuidando, tomando todos os cuidados necessários. A celebração de Corpus Christi é uma homenagem ao sacramento da Eucaristia, realizado pela Igreja Católica, como forma de relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Tradicionalmente, os CIEs produzem tapetes temáticos com representações de trechos bíblicos e símbolos pastorais. Amanhã é um dia santo, um dia festivo para todos nós cristãos católicos, onde celebramos a unidade em torno do corpo de Cristo, o corpo do Senhor que é o centro da Igreja. E isso, para nós, é motivo de festa, marcando justamente o retorno às nossas celebrações grandiosas, nossos eventos grandes, com procissão também, né, em torno de toda a Igreja. Na capital, a programação inicia na tarde desta quinta-feira, no Estádio Nozinho Santos, com a participação de mais de 57 paróquias. A partir das três horas, os portões do estádio estarão abertos para acolher ao peregrino que vem, ao fiel que vem, haverá confissão aqui no estádio, para você que deseja confessar, antes da Santa Missa. E, às cinco horas da tarde, haverá a Santa Missa, aqui no estádio. Terminando a Santa Missa, nós todos sairemos com a procissão com o Santíssimo Sacramento, rumo à Igreja da Sé, onde encerraremos, quando chegarmos na Catedral Metropolitana, com a bênção solene do Santíssimo Sacramento. Então, o convite, ainda sobre a data, as agências bancárias não funcionarão amanhã. A medida segue uma recomendação da Federação Brasileira dos Bancos. O atendimento será retomado normalmente na sexta-feira. Já a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão informou que o comércio da Grande Ilha vai funcionar normalmente. Haverá ponto facultativo, isso em órgãos da Administração Pública Estadual durante o dia, então, de Corpus Christi. É isso, as reportagens dessa edição, você sabe que pode rever no portal Difusora 1. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interage com a gente. A gente fica por aqui com imagens ao vivo da cidade de Açailândia. Obrigado pela audiência, pela companhia e uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho